Eu trago características da liderança do futuro, que eu chamo de liderança exponencial, que tem essa consciência do poder de impactar. Até falo um pouco do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E para mim a liderança é uma escolha. Ver a liderança falar assim, não, mas eu nasci assim, eu não tive essa oportunidade, não, não fiz isso, ninguém me ensinou a lidar com as emoções, então posso agir desse jeito. Eu brinco que é uma coisa para mim da Gabriela, que eu nasci assim e vou ser sempre assim, Gabriela. É importante a nova geração entender a relação com o trabalho dos mais velhos. Hoje existe um movimento chamado The Great Resignation, no português foi traduzido para Grande Renúncia. O mundo mudou e a gente precisa mudar. O líder não dá mais para ele liderar como ele liderava antes. E eu não estou aqui dizendo que ele está certo ou que ele está errado, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado. Tem os dois lados, tem um lado da liderança aprender e tem um lado de como é que a gente pode preparar esse jovem de truco para o futuro que a gente não sabe nem como vai ser. A curiosidade é outra competência da liderança exponencial que eu falo no meu livro e a gente tentar entender o outro, perguntar para o outro, ser curioso. Tem um ponto que é importante, que nomear as emoções é fundamental. Se você não nomeia, você não sabe, é como se não existisse. O mundo está mudando, a liderança precisa mudar. Então a gente precisa rever esse paradigma de comando e controle da liderança, né? E eu acho que esse é o lugar que está o líder hoje. Que legal! Tônia Casarim, seja muito bem-vinda ao podcast Quinto Dia Útil, é uma honra tê-la aqui, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre bom conversar com pessoas interessadas na temática de liderança e dividir um pouquinho do meu aprendizado e experiência ao longo desses anos. Vai ser uma honra te ouvir. Thomas, obrigado pela presença. O Thomas vai até estrear no nosso podcast aqui. Aí, garoto! Isso aí, isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Hermen, pelo convite. Tônia, é um prazer conhecê-la. Bora, vamos lá, Tônia. Diz pra mim, onde é que você está? Porque eu sei que você está longe da gente aqui. Onde é que você está agora? Bom, eu estou agora no Vale do Silício, na Califórnia. Estou em Memo Parque. E moro aqui há mais ou menos quatro anos já. Mas vim pra cá, ganhei um prêmio da Singularity University em 2017, né? E acabei morando aqui por três meses na sede da NASA. Então, até decidi me mudar de vez pra essa região. Que legal! E você é casada, tem filhos? Como que é? Tá sozinha aí? Tenho. Sou casada, tenho três enteados, eles não moram mais comigo, são grandes, mas veio a família inteira. Ah, que legal, cara. Então, já é um tempinho aí, boa experiência, né? Tá gostando dos americanos? É, é... É, existe uma... Acho que a pandemia não ajuda muito, né? Não ajudou muito a estabelecer relações e contatos, porque nesses últimos quase quatro anos que eu tô aqui, a gente teve dois anos mais com pandemia um pouco mais forte, né? E as pessoas aqui respeitam, fazendo lockdown, realmente não se... Não tinha muito movimento. Acho que a sensação que eu tenho agora é que eu comecei a conhecer mais pessoas agora, né? Então, as pessoas estão mais abertas nesse momento. Então, é um movimento até pra mim recente. Parece que eu me mudei, me mudei já há quatro anos, mas a sensação que dá é que eu me mudei há menos tempo, né? Sim. É, realmente, a pandemia, até mesmo dentro do próprio país, né? Esse tempo, se a gente... Quem entrou numa empresa nova, agora que já chega às vezes a dizer, pô, agora que eu conheci o escritório, depois de tanto tempo. Então, toda essa relação fica à distância, né? Não é fácil. A gente nasceu pra ter contato mesmo, né? Não é um negócio muito doido, né? O vírus impediu um pouco disso, né? E a maneira como a gente lidou com relação a ele, né? É, eu acho que tem um aspecto também de respeito, né? E cultural, porque o americano, ele respeita muito mais as regras, entende muito mais o impacto. Eu lembro que, durante a pandemia, eu fui uma vez no Brasil e parecia que nem tinha. E eu era louca que usava máscara e eu falava, gente, né? Existe uma relação diferente, né? E uma responsabilidade diferente. Então, culturalmente, existe uma diferença. Mas, por outro lado, eu senti também que muita gente estava aberta a conhecer gente de outros lugares. Então, por mais que exista essa necessidade de conexão social, presencial, a gente também viveu e vive ainda uma possibilidade, né? Não é à toa que eu estou... No passado, era impossível gravar um podcast pensando em gravar à distância. E olha só, seria muito difícil eu participar do podcast de vocês, né? Se a única forma de gravar fosse presencial, né? Então, acho que também abre outras possibilidades, né? De conhecer gente de lugares diferentes que você provavelmente nunca conheceria. Então, acho que é um outro lado dessa moeda aí que a gente precisa olhar também. Mas eu vi também muito americano, assim, de um lado específico, que os caras achavam que a máscara é uma prisão e que isso era um grande movimento de manipulação. Não foi todo mundo, não. Como que você viu essa divisão aí também? Já que estamos aqui... É, não. Eu estou falando daqui, exatamente onde eu moro, né? Então, de... Que é uma região, obviamente, muito mais liberal do que muitos dos lugares dos Estados Unidos. Então, sim, teve isso. E vários lugares não respeitaram. E até a questão da vacina é uma coisa interessante também, né? Culturalmente, o brasileiro está acostumado a tomar a vacina desde pequeno, né? Então, eu lembro quando a gente era pequeno, tinha que usar gotinha, tinha que tomar a vacina. A gente tem um sistema de saúde que possibilita isso, né? E nos Estados Unidos, a vacina, ela tem uma outra visão, né? O americano, a cultura, de forma geral, tem o... A capacidade da escolha individual tem um valor muito grande, né? Então, é muito interessante também ver essas diferenças em relação à vacina. Então, não só em relação à máscara e tudo, mas em relação à vacina. Então, e aqui até tem uma questão de privacidade. Foi muito interessante entender isso também, que algumas pessoas... Você não podia perguntar para a pessoa, né? Algumas empresas, se você tomou vacina ou não tomou vacina, porque é uma decisão pessoal, você está invadindo a privacidade da pessoa. Parece como o voto, né? No Brasil, não tem a nossa relação à privacidade. O espaço individual, ele é muito diferente, né? Então, isso é interessante também observar. É, que legal. Então, me conta, como é que você chegou até aí? Qual é a tua formação? Que tipo de... O que te levou até aí os estudos ou as pesquisas que você estava fazendo? Conta um pouco desse histórico agora, para conectar com todo mundo que está te ouvindo. Claro, eu fiz administração de empresas e tive uma carreira, trabalhei 10 anos e em determinado momento eu sempre gostei de estudar e queria estudar fora e resolvi aplicar para algumas universidades fora do Brasil e na minha cabeça tinha que ser das melhores universidades para fazer o meu mestrado. Só que eu não tinha condição de pagar o valor da mensalidade dessas universidades, então apliquei para várias delas e planos A, B e C e até que passei para várias, mas ganhei bolsa de 100% da Fundação Lehman e da Universidade de Columbia, Nova York, que é uma Ivy League. Então, fiz meu mestrado lá em desenvolvimento adulto e liderança e me formei, voltei para o Brasil, trabalhei um ano e lancei o meu livro Tenho Monstros na Barriga. Na verdade, a história do Tenho Monstros na Barriga, ela é interessante porque eu estudando adultos, né, e sempre fui... Aí eu li... Ó, quem está aqui no YouTube pode dar uma olhadinha no livro aqui, eu estou mostrando. Vai lá, conte sobre ele. Aliás, a Andrea Krug, ela esteve aqui e ela lá atrás fez uma indicação tua e a corrente não deu certo por alguma série de questões, mas que privilégio ter você aqui. E ela disse assim, cara, vocês têm que falar com a Tônia, porque ela escreveu o roteiro do Divertidamente antes de o filme ser lançado. Aí a gente falou, não, vambora, tá aqui então, agora conta do livro, só para dar mais um charme nele. Até meu marido acha que eu tinha que processar a Pixar, mas eu, obviamente, decidi não fazer isso. Acho que, na verdade, é ótimo que mais pessoas, mais mídias estejam falando sobre isso. Mas o livro veio porque é uma das principais características da liderança e que é uma liderança de sucesso e que tem um impacto positivo é a inteligência emocional, né? E essas soft skills, essas competências humanas. Eu odeio chamar de soft skills porque elas são difíceis pra caramba e, enfim, eu gosto de chamar de competências humanas. E aí eu falei, caramba, mas por que a gente demora tanto para desenvolver essas competências, né? Porque a gente só começa a desenvolver quando a gente é adulto. Por que não começar quando a gente é criança? E a grande questão é, mas o adulto não sabe. Como é que você ensina alguma coisa que você não sabe? É possível? E, obviamente, você não ensina o que você não sabe, né? Então, a ideia que veio é criar um livro como se fosse uma ferramenta mesmo para as crianças aprenderem a nomear as suas emoções, que é uma das primeiras, primeiros pontos, né? Primeiras capacidades para desenvolver a inteligência emocional. Então, a ideia do livro veio assim. Foi, eu tinha escrito, na verdade, eu tentei fazer um jogo do livro, essa história é interessante. Eu tentei fazer um jogo do livro na minha aula de design de jogos no mestrado e eu descobri que desenhar jogos é muito difícil. Eu quase repeti a aula porque eu não consegui. Então, veio um livro porque eu não consegui ser bem-sucedida fazendo um jogo. E aí eu fiz um crowdfunding do livro, né? Uma vaquinha virtual e foi ótimo. Mas a ideia era só publicar mesmo um projeto pessoal meu. E teve um sucesso tão grande, tão grande. E até as editoras não queriam publicar. Eu auto-publiquei o livro, então foi independente. Porque, ah, Tônia, você não é famosa, né? Livro infantil no Brasil, muito difícil. O Brasil está sempre em crise, eu tenho uma eleição. Então, eu falei, bom, então tá, obrigada. Geralmente são livros caros, né? É um negócio assim que a gente fala, infelizmente, poderia ser muito mais acessível, né? Mas, pô, eles são incríveis, cara. Meu menino leu o teu livro. É. Então, eu já botei ele para testar. Pô, ele curtiu, ele está passando por uns momentos. Ele tem sete anos, assim. É muito curioso que ele enxergou alguns friozinhos, assim, na barriga. Que ele entendeu de onde vinha. Legal. Enfim, então, essa é uma história que eu percebi, né? Depois de cinco anos, eu tive... Começou com crowdfunding. Eu vendi agora 120 mil cópias do livro. Teve o segundo livro, tem Mais Monstros na Barriga. Que as crianças continuavam pedindo mais monstros. E o ABC dos Monstros, que é o terceiro livro da trilogia. Então, quem tiver interesse lá, meu site é fácil. É toniacasarim.com.br. Mas eu percebi a grande história, né? A grande sacada disso é que eu percebi que eu estava tendo um impacto na vida das pessoas. Então, assim, eu recebia muito feedback de professores, terapeutas, pais. O quanto estava tendo um impacto o livro. E abriu várias portas para mim. Eu desenvolvi um currículo sócio-emocional em Sobral, que é o melhor índice de educação pública brasileira. Trabalhei com projetos com Vila Sésamo, né? Internacional, América Latina, Estados Unidos, África do Sul, Índia, Austrália, Europa. Desenhei currículo para refugiados também, na Síria, no Líbano, no Afeganistão e no Iraque. Então, tive um privilégio muito grande pelo sucesso do livro. Ganhei fellowships em relação, por causa do livro. E foi uma experiência incrível. E percebendo esse impacto, eu falei, caramba, esse impacto foi todo acidental. E aí, fazendo uma conexão com a liderança, eu percebo que a liderança, de forma geral, ela é acidental. Ela não é intencional, né? E eu falei, a gente precisa sair do acidental e ir para o intencional. E daí que vem o meu novo livro, que eu lanço em breve, em outubro, que é sobre liderança exponencial. Que faz parte desse meu processo de, não só aqui no Vale, de perceber uma onda de humanização que a gente vem vivendo. E acho que a pandemia deixa isso mais claro e óbvio. Diante de vários desafios que a liderança hoje tem que lidar. Então, velocidade das tecnologias exponenciais, a questão da parentalidade. Hoje a gente tem, a primeira vez, que a gente tem seis gerações trabalhando no ambiente de trabalho ao mesmo tempo. O trabalho presencial, remoto, híbrido. Saúde mental, burnout, ESG, a diversidade, a questão do propósito que as novas gerações buscam. Empresas entendendo o seu papel como agentes de mudança da sociedade, né? Então, aqui nos Estados Unidos teve a questão do assassinato de George Floyd, a questão mais recente do aborto no Brasil. Isso também vem à tona, né? Com empresas fazendo, por exemplo, processos de seleção para pessoas mais velhas, ou acima de 50 anos, ou ainda para programas de trainee só para pessoas pretas. Então, existem vários elementos acontecendo. A pandemia traz essa onda de humanização. E eu tive a oportunidade de conversar também, entrevistar várias lideranças aqui do Vale. E como é que é essa liderança do futuro, né? O futuro do trabalho, de repente, alcançou aqui o presente, né? Chegou rapidamente. A gente achava que esse trabalho remoto ia demorar um tempo. E aí vem essa ideia desse meu livro novo, que vai ser lançado em outubro. Então, falei pra caramba aqui. Se tiver alguma pergunta... Tenho várias, vai. Vamos começar de uma parte que é interessante. Então, a Fundação Lehman foi o primeiro passo que te patrocinou nessa questão do mestrado. Como é que funciona isso? Porque eu já vi muita gente interessada nesse tema e tem um mecanismo para... Você tem que mostrar o projeto, né? Conta um pouquinho de como é que funciona, antes de eu entrar no livro. Porque o livro vai render aqui. Bom, isso... Na verdade, você primeiro passa para a universidade, né? E a Fundação Lehman tem relação e parcerias com algumas universidades. Então, acho que no site deles vocês podem achar mais informação. Na minha, quando... Então, você precisa ser aceito numa dessas universidades antes e ter determinadas áreas de atuação. E eu fui escolhida pelo comitê da minha escola, né? Lá de Colômbia. Então, eu não sei como é que está o processo hoje, mas eu sei que o primeiro passo é você ser aceito. Eles te dão bolsa para quem já aceita, então você é aceito e ainda fica com aquele frio na barriga. Será que eu vou conseguir ou não até chegar à resposta da bolsa, né? Então, isso depende de universidade. Eu não tenho clareza de todo o processo, mas lá no site deles eles vão, com certeza, ter informações por lá. Você tem que ter alguma aplicação? Tem que ser utilitarista? Ou seja, você faz tudo isso, ganha bolsa e tem que ter algum tipo de entrega ou devolutiva para o país ou para a universidade? É... Não tem nada, mas eles encorajam muito que você trabalhe em projetos em prol do Brasil, né? É, então... Tem que mudar. Esse é um... Entendi. Entendi. Tem que ter uma entrega específica. Legal. Pô, isso é uma mega oportunidade, né? Porque depois te dá a condição de conhecer outros... Conhecer outras culturas, assim, é muito... E o inglês? Na época, teu inglês já era fera? Você tinha tido experiência antes ou não? Foi aí que você se desenvolveu? É, você precisa... Não, você precisa ter inglês. Inclusive, você precisa... Para ser aceito numa universidade dessa, como uma pessoa... Como estudante internacional, você precisa fazer uma prova, que se chama o TOEFL, que você tem que ter uma certa pontuação, senão você não nem é aceito. Então, o inglês é fundamental. Fundamental, né? A gente vê isso pra caramba. Vamos lá, então. Vamos falar de inteligência emocional. Deixa eu pegar a questão do livro, sabe? Acho que... Emerson, antes eu só queria fazer um comentário. Tony, eu tive essa oportunidade também de estudar fora do país, estive nos Estados Unidos também, e eu acho que quando a gente fala desse processo, quando você foi falando do TOEFL, depois imagina que você tenha feito também o SAT, né? Todo esse processo que a gente tem que passar pra ser aceito, no seu caso ainda, uma universidade Ivy League, né? Com toda essa questão que isso traz. Eu imagino o quanto isso conversa com a questão das emoções, né? Porque eu fico imaginando, você talvez há alguns anos, tudo lidando com essa situação, quantas emoções você poderia ter nomeado no seu livro, né? Essas emoções que surgiram ao longo do tempo, momentos de altas e baixas, inseguranças, dúvidas, o que vai dar certo, o que não vai, né? Então, eu imagino o quanto que isso conversa com a questão da inteligência emocional, né? Pra ao longo do processo você conseguir manter as rédeas das suas próprias emoções, né? Verdade. Esse é um processo que não é fácil, é um processo... E eu coloquei a barra alta, eu queria ir pra uma Ivy League, fazer mestrado, então não é fácil passar. Em que você olha pro lado e você vê que as possibilidades são baixas, né? A probabilidade é baixa e você tem que acreditar muito em você. E mesmo... Até falo isso no meu livro novo agora, sobre liderança. Eu conto essa história que chegando lá em Colômbia, você, né? E você fala, caramba, no primeiro dia de aula, você fala, será que eu pertenço a esse lugar? Será que eu... Será que eles erraram no processo? Porque é difícil você acreditar, né? E a Universidade de Colômbia, você olha, tem não sei quantas bibliotecas, é uma coisa assim, né? Super grandiosa. E aí você tá lá e você conseguiu e é difícil de acreditar. Então teve uma síndrome da impostora até ali e é uma... E na primeira aula que eu tive, a minha própria... A professora falava isso, né? E eu acho que é uma recomendação de todas as aulas, se eu tava no mestrado já, que era falar sobre, não, vocês estão aqui, vocês foram selecionados, ninguém errou no processo e ali, quando ela fala isso, dá uma certa tranquilidade, assim. Porque você olha pro lado, todo mundo é muito inteligente, todo mundo é muito bom, todo mundo... E a gente do mundo inteiro, então é uma... São várias emoções ao longo do processo, com certeza, e até depois, né? Depois também você tem várias emoções. Eu sei que tem uma... Eu fiz uma matéria e várias das notas são curva forçada, né? O que isso significa? Você pode tirar nove na prova, mas se todo mundo tirou dez, você repete. Nossa! É uma pressão... Pressãozinha leve, né? Pressãozinha de leve. É, então... Eu tô dando um exemplo, assim, né? Tô indo no extremo pra fazer o ponto. Então, ainda tinha isso, né? Uma performance muito boa. Algumas matérias tinham essa curva forçada. Então, é muito difícil, né? É muito difícil você também permanecer lá e ficar longe da família. Eu já conheci o meu marido, então... Só que ele com filhos, né? E ele não podia morar lá comigo. Ele tinha guarda compartilhada. Então, como é que você chega nesse lugar em que você tá num lugar que você nunca... Eu nunca tinha morado fora antes. Nova York não é uma cidade fácil pra se morar. É uma cidade cara. É uma cidade difícil. É uma cidade que no inverno é muito difícil. Enfim, então... Foi interessante você trazer esse ponto. E eu conto essa história, né? Da síndrome da impostora no meu livro novo, né? Na primeira aula de Colômbia, eu falava... Caramba, será que é isso mesmo? E ainda bem que eles têm lá um processo de falar sobre isso. Legal. Se você não gerenciar muito bem suas próprias emoções ali, você solapa a sua conquista, né? De dentro pra fora, né? Pelas próprias emoções, né? Mas, enfim... E é legal que alguém que chegue ao fim. Por isso que tem esse apoio também, né? Porque você tem que dar apoio. O cara vem de uma cultura diferente. Ele vai passar por uma série de desafios, né? Legal. Qual foi a pesquisa mesmo? Você falou... Eu não me lembro no começo. Você falou que teve o mestrado. Mas o que você aplicou dentro desse tempo, do mestrado, especificamente? Qual foi o tema? Eu fiz em desenvolvimento adulto e liderança. E eu estudei, bom, várias coisas. Mas a minha tese, no final, foi sobre mudança. Mudança. Legal. Ó, tem um ponto que eu queria ver aqui do inteligência emocional. Tem um documentário. Você já ouviu falar de um documentário que se chama Mil Dias? Não? É um documentário que ele trata os primeiros mil dias de uma criança, assim. E é muito legal porque ele quer... Ah, sim. Ele é muito maneiro porque ele quer explorar exatamente essas coisas. Porque essa... O que você diz dessa inteligência emocional, dessas competências humanas, a formação disso está muito ligada lá no começo, já, de toda a observação que ele tem com a família, de toda a relação que ele tem. E ele já começa a entender algumas formas de comportamento, né? E é muito doido quando a gente tem que tratar isso já depois de grandeza. Você acredita que essas habilidades, a gente realmente consegue ter sucesso nessa caminhada, depois de uma certa idade, que tem correção, ou que essa formação, como que os caras apostam nesse documentário, é algo que realmente marca o ser humano e é muito difícil depois corrigir a rota? O que você acha disso? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. As pesquisas mostram. Então, de fato, existe uma janela de oportunidade de desenvolvimento na primeira infância, que é esse período de zero a seis anos de idade, seis, sete anos de idade. E os mil dias vêm dos primeiros três anos de vida, né? E a primeira infância, que é o que a gente chama de primeira infância. A primeira infância é uma oportunidade em que o nosso cérebro está fazendo conexão neural a uma velocidade que a gente nunca imaginou. Não existe nenhum outro momento da nossa vida em que existe uma... Que existe esse movimento tão grande cerebral de conexão neural. Então, a gente já sabe disso, a neurociência já fala isso. Porém, a gente tem uma... Nosso cérebro tem uma capacidade que se chama neuroplasticidade. Só para simplificar, é a capacidade de fazer novas conexões neurais. E a gente... Não é à toa que a gente continua aprendendo mesmo adulto, né? A gente não tem toda a movimentação e todas as conexões neurais do período da primeira infância. Mas a gente tem essa capacidade que se chama neuroplasticidade. Porém, é muito mais difícil, né? É como se a gente precisasse começar a fazer uma conexão, uma nova conexão, a ponto que ela fique tão forte, tão forte, que a outra conexão perca força, né? É como se fosse isso. E eu acho que a neuroplasticidade mostra para a gente que a gente pode continuar aprendendo. Então, é claro que a gente tem uma oportunidade gigante e a primeira infância é fundamental. Mas eu falo também porque eu não gosto de ver a liderança falar assim, não, mas eu nasci assim, eu não tive essa oportunidade. Não, eu não fiz isso. Não, ninguém me ensinou a lidar com as emoções, então eu posso agir desse jeito. Eu brinco que é uma psicodromia da Gabriela, né? Que eu nasci assim e você sempre assim, Gabriela. É uma bela desculpa para não mudar comportamento, né? E a gente pode mudar, a gente deve mudar, continuar aprendendo sempre e mudando. Então, essa é uma desculpa e a neurociência já provou. Temos essa capacidade, essa neuroplasticidade. Então, de fato, é uma grande oportunidade no período da primeira infância, mas eu não gosto de achar que essa é a única oportunidade, porque isso pode virar uma desculpa para muita gente. Fato, né? Eu acho que continuar aprendendo. As pessoas gostam de usar uns termos em inglês aqui no Brasil. A gente tem explicação para tudo em algumas palavras, né? É o tempo inteiro aprendendo, é condição de manter sempre... Lifelong learning, né? Cara, não, a gente também tem um jeito de falar aqui, né? Mas exatamente, eu concordo absolutamente. E aí, quando a gente... Antes de especificamente entrar no mundo corporativo, eu queria te ouvir um pouquinho nesse ponto, porque quando eu olho para as escolas, no formato em que elas são hoje, eu acho que elas não impulsionam tanto o entendimento disso. Assim, a família tem uma grande responsabilidade, mas eu acho que a escolarização... Eu não sei agora, eu queria te ouvir. O que você pensa disso? Temos condições, pelo menos aqui no Brasil, acho que você conhece um pouco daqui, você está vivendo uma experiência diferente. Como é que você vê esse tema sendo trabalhado, de certa forma, para preparar esse cara para o mercado de trabalho ou para lidar com a própria família dele? Estamos longe de ter isso? As soft skills ainda são... As competências humanas não são de toda forma integradas, de forma geral, no currículo das escolas. Existe um movimento recente em que a própria Base Nacional Comum Curricular traz isso como fundamental, a gente chama de competências socioemocionais no mundo da educação, e até o projeto que eu fiz com o Sobral, junto em parceria com o Instituto Ayrton Senna, foi integrar essas competências no currículo de crianças de primeiro a quinto ano. Então, assim, acho que existe uma oportunidade, uma oportunidade grande de fazer isso. E, de fato, a gente está vivendo um momento da vida, um momento da história que ele só vai acelerar em termos de mudança. De dizer que hoje é o dia mais lento da sua vida. Amanhã já vai ser mais rápido e depois mais rápido, e as coisas vão mudar, e as tecnologias vão mudar, e a forma de trabalhar vai mudar, a relação com o trabalho vai mudar, e as coisas... Então, grandes instituições e sistemas têm dificuldade de mudar tão rápido. E vamos combinar que não é fácil. Eu não estou aqui para trazer nenhuma solução, porque a gente está falando... Se a gente fala de educação, a gente está falando de educação pública também. E a gente sabe que hoje a educação... Se não me engano, 80% da educação do Brasil é pública. E como é que você faz isso em escala? Para situações diversas, de crianças que muitas vezes não têm o que comer, e que vivem uma situação familiar dentro de casa, super instável, com ambiente tóxico, com estresse, com insegurança alimentar. Então, acho que essa é muito difícil. E a educação, no fim das contas, ela é sistêmica. Como é que você aprende se você tem medo? Como é que você aprende com fome? Como é que você aprende se você é abusado em casa? Isso ainda é real em muitas e muitas famílias. Então, acho que é muito fácil a gente falar que as escolas não estão prontas. E talvez a gente esteja falando aqui da nossa realidade, mas a realidade do Brasil é que é muito difícil fazer isso em escala para 80% das escolas brasileiras, que é a educação pública de qualidade. Sobral é um caso que conseguiu, então acho que tem como fazer. Então, é um caso de esperança para a gente mudar, de fato, a educação. Eu vejo que você coloca bastante esse lado, realmente, que as pessoas com menos condições tendem a sofrer um pouco mais com esse tema. Mas eu estava semana passada em uma empresa e foi muito curioso. Um líder, uma empresa muito grande, eles têm mais de 800 líderes dentro desse negócio, e foi muito doido um líder contar um negócio. Falei, cara, a gente vem lidando com uma geração que é muito diferente da forma como eu entendi trabalho. Porque ele falou assim, cara, teve um cara no time que trabalhou para mim, e aí teve um momento de uma linha de produção, linha de produção, então agora nós vamos falar assim de um outro formato de trabalho. Caramba, tem um negócio que fica tocando aqui. Um outro formato de trabalho. E qual que era o lance? Ele falou assim, cara, eu cheguei para o garoto, recém-chegado, a linha de produção parou, ele está dentro de um processo específico, eu dei uma vassoura na mão dele e disse para ele varrer o processo. E ele não gostou e pediu para sair do processo instante e ligou para a mãe dele e contou que eu dei uma vassoura para ele varrer. E a mãe dele disse o seguinte, cara, você não tem que fazer isso. E ele pediu a conta da empresa. E agora eu olho assim, está vendo que é o oposto? Ele não é muito bem favorecido, só que olha a maneira como ele está sendo educado para lidar com... Será que eu posso... Será que ser submisso? Será que me colocar dentro de uma atividade específica... Isso cai um pouco dentro da realidade das empresas. E é nesse ponto, assim... Os dois lados sofrem. E eu vejo uma sociedade ansiosa para caramba, uma porrada de coisa. Por quê? Ricos e pobres estão passando pela mesma... Acho que pela mesma exposição da quantidade de informação, da forma como tem que se decidir sobre as coisas, né? Acho que você vai falar muito melhor. É interessante... É interessante que eu falo um pouco isso do livro. Cheguei a falar aqui que é a primeira vez que a gente tem seis gerações trabalhando ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Isso faz parte da diversidade. E é muito fácil a gente olhar para os mais jovens e falar olha só, eles não sabem lidar com frustração. Olha só, eles não conseguem receber um feedback negativo que ele pede a conta. Eu não sei muito bem desse contexto, tá? Do que você está falando do exemplo. Mas o que eu quero trazer é a questão do olhar e mudar o mindset da diversidade. Por que o jeito que meu pai trabalhava é o jeito certo? Por que a forma que ele lida com o trabalho é melhor? Será que a gente não tem como aprender com esse jovem? O que ele sentiu? O que faz com que... Porque antes, se a gente para para pensar antigamente era normal bater em criança. Era assim que educava, né? Sabe isso? A falta de palmada. Não é assim? Já ouviu? É. E hoje, a gente sabe como a violência com criança afeta o cérebro dela. Afeta fisicamente o tamanho do cérebro dela. Então, eu acho que ao mesmo tempo existe uma falta de interesse e de curiosidade. Eu falo sobre curiosidade no meu livro novo porque é de curiosidade de entender o que está por trás dessa pessoa. O que ele sentiu? O que ele pediu as contas? Porque nessa narrativa, eu enxergo uma liderança ali que acha que a forma que fez está certa. E eu não estou dizendo que ele está errado, não. Eu só acho que existe um outro lado. E ao mesmo tempo, o como é importante a nova geração entender a relação com o trabalho dos mais velhos. Hoje, existe um movimento chamado The Great Resignation. Para o português foi traduzido para Grande Renúncia. Que é um movimento que começou no início da pandemia em que as pessoas saíam do seu trabalho em massa. Uma quantidade muito grande de pessoas saindo do trabalho. No começo, foi visto como uma consequência da pandemia. Pessoas que teriam que cuidar de parentes doentes ou sem escola, de filho pequeno. Então, tiveram que sair do trabalho. Porém, isso se perpetuou. Isso está acontecendo até agora. Inclusive, em abril desse ano, acho que foi o pico de número de pessoas saindo do trabalho. E uma pesquisa do MIT mostra que o que a maior causa, o maior drive desse movimento da Grande Renúncia é a cultura tóxica. As pessoas estão revendo em que ambientes de trabalho elas querem, de fato, trabalhar. Então, será que a forma que ele falou com... As pessoas não precisam. Ele vai arrumar outro trabalho. Esse jovem vai arrumar outro trabalho. Mas talvez esse líder esteja... Se ele não mudar o mindset dele... Se ele não mudar... A gente está num paradigma de comando e controle, em que ele é o chefe. A liderança é chefe. Mas se a gente não muda esse paradigma, porque o mundo mudou, talvez ele não esteja na posição de chefe de liderança ali pra frente, daqui a uns anos. Se o mundo mudou, a gente precisa mudar. O líder não dá mais pra ele liderar como ele liderava antes. E eu não estou aqui dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Eu acho que é uma oportunidade de aprendizado. Uma oportunidade de entender o que será que ele podia ter feito diferente. O que será que essa pessoa entendeu? Acho que tem um ponto interessante, o fato dele ter ligado pra mãe. E tem até um livro sobre isso. Hoje ela foi autora de um livro. E ela escreveu... Ela foi Dean de Stanford, aqui do lado, pertinho de onde eu moro. E ela falava isso, que muitas vezes os jovens chegavam na faculdade sem preparo, sem maturidade, sem autonomia pra tomar as suas próprias decisões. Então, isso é um fato. Talvez a forma que a gente foi criado antes, a geração que cria esses novos jovens, foi criada de uma forma e ela quer fazer o oposto. Então, ela quer proteger demais, quer ajudar demais. Isso tem impactos. Então, acho que essa é uma questão que acontece. a criança foi muito protegida a vida inteira. Não sabia tomar decisões sozinhas. Não sabia arcar com as consequências. Não sabia argumentar. E isso faz parte da vida. Então, acho que tem os dois lados aí nessa história. Acho que por um... Mas como eu estou falando da questão da liderança, acho que tem uma oportunidade da gente entender essa diversidade geracional, sem estereotipar, né? Porque o meu medo também é estereotipar. E acho até curioso perguntar o que eles acham dessa liderança mais velha. Que acha que trabalho, atos e dinheiro e o melhor carro ainda é a melhor forma de viver. Essa nova geração, ela busca propósito, ela busca causa, ela busca flexibilidade, ela busca uma felicidade diferente do que a gente, né? Eu falo a gente porque eu também sou mais velha, enxergava a estabilidade com o emprego, aquele amor à camisa da empresa. Eles são muito mais... Eles querem propósito, eles querem causa, eles querem que a empresa walk the talk, né? Que o americano fala haja de acordo com os seus princípios. Então, tem os dois lados, né? Tem um lado da liderança aprender e tem um lado de como é que a gente pode preparar esses jovens para o futuro que a gente não sabe nem como vai ser. Porque essa mãe, ela não sabe como vai ser. Ela achou que daquele jeito era melhor, né? Então, acho que tem esses dois lados nesse exemplo aí que você viu. Eu acho muito doido isso. Você quer comentar? Só um comentário bem rapidinho. Ô, Tônia, isso me remete muito até a um TED, feito por você, inclusive, que você comenta que cada pessoa é uma escola, né? Acho que foi até um TED feito no Brasil. E me remete muito a isso que você comentou agora também, né? Porque da mesma forma como esse líder pode aprender com alguns traços do liderado ou, de repente, pensar como ele pode talvez lidar mais sabiamente com uma situação desse tipo, também é possível que essa pessoa, esse liderado aprenda com o líder também e com algumas características dessa pessoa. Então, acho que um pode aprender com o outro ali e acho que isso vale para todos nós, né? Cada um de nós, acho que se a gente se dispuser a olhar para as pessoas, mesmo aquelas com as quais a gente discorda, e falar, tá, o que eu posso aprender com essa pessoa? Mesmo que seja com base nos erros, essa pessoa, ah, a pessoa fez isso aqui que foi uma decisão terrível. Tá bom, eu posso, no mínimo, aprender a não tomar uma decisão tão terrível quanto, né? Então, enfim, eu acho que casa muito com isso, assim, na minha visão, sabe? No meu modo de entender. A humildade é para a gente aprender com os outros também, né? De onde você era, Tônia, aqui quando você estava no Brasil? É, eu nasci em Petrópolis, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Me mudei para o Rio de Janeiro quando eu tinha 17 anos. Depois, bom, cheguei a morar em São Paulo e em BH por um tempo. Eu tenho a sensação, às vezes, de ouvir um pouquinho disso, a gente tem muitas indústrias como clientes, e de diversos pontos do Brasil, você esteve recentemente no Pará, visitando algumas unidades de um cliente específico, e eu tenho a sensação, às vezes, de que... Sensação não. O lugar que a gente mora é um grande shopping center. O São Paulo é um grande shopping center. Então, quando você fala dessa cultura de propósito, eu concordo, absolutamente, eu gosto demais de falar desse tema. Só que existe uma sustentação financeira por trás de muitas pessoas que vivem e buscam esse dilema, que elas são a grande... Eu acho que é uma grande minoria, assim, porque não tem um ponto um pouco de... E eu passei isso, eu fui para alguns estados específicos que já tem uma condição um pouco diferenciada. Falar desse tema, e eu fui confrontado por um líder exatamente por isso, dizendo assim, cara, quando você está numa situação de subsistência, tudo isso vira um grande estudo de algo assim, uau, mas a realidade é outra. Será que não tem um pouco desse confronto de, legal, isso é o que realmente buscam, mas é uma parcela da sociedade que vê os cargos de tecnologia, a gente vê uma briga como essa, cargos que têm formação. Só que se a gente olha o mundo de uma forma geral, talvez isso esteja bem distante. Quer dizer, a condição me dá o privilégio de pedir as contas e de buscar o que eu quero e de falar, eu não quero construir um legado nessa empresa, porque, enfim, não bate. Tem um pouco disso também, né? Isso não é a realidade como um todo. Na verdade, acho que isso é um pedacinho bem pequeno, né? Tem, tem muito disso. Tem muito disso. A gente, de novo, né? Eu brinco que o Brasil não é Rio e São Paulo. E a questão do propósito, ela veio muito com o exemplo que você deu do menino que pediu as contas. Mas, de fato, ainda que existe, existe sim, eu mesma passei por vários momentos da minha vida em que eu trabalhava para sobreviver. Em determinado momento, eu trabalhava numa empresa de telecomunicação em que eu estava vendendo o segundo celular para quem já tinha celular. E, para mim, fazia muito sentido vender um celular porque eu via o quanto o celular, no começo, mudava a vida das pessoas. As pessoas faziam negócio, falavam com famílias que vivem longe, conseguiam aumentar a sua rede social. Então, isso era muito interessante. Quando a empresa começou a ter uma estratégia de vender o segundo celular para quem já tinha celular, aquilo perdeu um pouco de sentido para mim. Então, depois que você chega no nível de sobrevivência, a questão do propósito para essa nova geração, ela vem. Ainda que você ainda precise sobreviver. E, muitas vezes, ela vem com essa geração mais nova e muitos dos meus clientes de coaching executivo, e aí eu estou falando clientes auto-executivos, diretor para cima, eles vêm, já são bem-sucedidos, chegaram num cargo, tem família e tudo, mas eles falam, putz, o que eu vou deixar aqui? Como é o legado? Então, muitos dos clientes na faixa de seus 40 e poucos anos e são diretores para cima, eles vêm, me buscam no processo de coaching executivo justamente para tentar entender o seu propósito, o que eu quero deixar? O que eu estou fazendo aqui? Porque, no fim das contas, percebe que andou com a boiada, está feliz, conseguiu o que queria, mas, assim, está vazio por dentro. Então, eu acho que você trouxe um ponto que é fundamental, que é real. A gente tem, sim, precisa... O Brasil, ele não é Rio e São Paulo. A gente tem uma população extremamente desigual em que o propósito, ele não é realidade para todo mundo, mas, em determinado momento, ele pode vir a ser, sim. E isso é um movimento da nova geração. Então, a gente tem uma curiosidade de tentar entender o quanto isso está presente dentro dos talentos, dentro da empresa. perguntar, né? A curiosidade é outra competência, né? Da liderança exponencial que eu falo no meu livro e a gente tentar entender o outro, perguntar para o outro, né? Ser curioso mesmo para entender. Então, acho que é um ponto fundamental que você trouxe e que, de fato, é relevante essa discussão num país tão desigual quanto o Brasil. Sim. A gente tem uma paráfrase do Vitor Franco que ele escreve aquele Man's Searching for Meaning em busca de sentido. E é muito legal. Ele diz assim, o homem pode suportar tudo menos a falta de sentido. E eu te disse isso porque eu acho que não tem classe social para definir essa parada, sabe? Porque quando você coloca dentro de alguém algo para ele batalhar, na pior condição possível que foi, um campo de concentração, ele traz esse ponto. Eu acho que você tem a condição de transformar um cara. Cara, mas ele não tem recurso básico. E essa discussão, a linha do Freud, terceira linha da psicanálise com o Franco, ele vai justamente pegar nesse ponto e falar, cara, eu proponho com a minha ideia de que mesmo nessa condição subjulgada, a pior delas, ele ainda assim vai conseguir transformar. Foi o meu caso, pô. Eu era um médico, mas não tinha nada. O manuscrito do meu livro deram uma bicuda, tacaram fogo nele. E é quase que assim, tá aí, meu, bota em prática aquilo que você disse que o homem pode suportar tudo. Então, eu amo demais esse tema. Eu concordo contigo. Mas eu acho que às vezes falta ainda condições pra gente conseguir distribuir. Porque, de novo, a escola, que talvez é outra instituição que ele vai ter oportunidade, que não a família, não vai estimular esse pensamento. Passa nesse vestibular que tá tudo certo, meu filho. Vai. Se você já conseguir isso, tá resolvido. Mas não necessariamente, né? É muito doido esse tema. Gostoso de falar disso. Porque a liderança tem que pegar. É a quarta instituição, talvez, que vai cair o cara que não vai querer varrer o chão. E eu entendi o teu lado. Eu gostei que você contrapôs aqui porque eu tava só do lado do líder. Eu falei assim, mas eu não consigo achar virtude na decisão do moleque. Eu não consigo. Eu falei, eu não faria essa parada, meu. Sabe por quê? Porque eu não tinha, né? Mas, enfim, você colocou um ponto que é muito interessante. A adaptação da liderança que tem relação com o teu livro também, né? Os conflitos. Eu vi um pouquinho dos capítulos aqui que você vai estimular um pouco agora da discussão, né? Perfeito. Você já leu C.S. Lewis? Eu li há muitos anos atrás. Qual foi o livro que eu li? Eu adoro ele. Não vou lembrar. Crônicas de Narnia? Aquela série toda deles? Ah, sim. Mas eu não li. Esse eu não li. Agora eu não vou lembrar o livro que eu li. Mas eu já li, sim. Esse caminho para as crianças, você quer continuar produzindo conteúdo para eles ainda? Bom, eu acho que... Eu nunca... Eu não sei. Acho que pode ser. Eu nunca me imaginei, pensei que eu seria escritora. Acho que nessa temática eu dei o meu melhor e dei tudo o que eu podia nesse momento. Talvez. Não sei. Não consigo te responder agora. Não, eu perguntei. Porque é uma boa. O C.S. Lewis é um cara inspirador. Esses livros das séries para as crianças do Crônicas, sete capítulos, sete livros. É muito doido que ele vai falar um pouco disso. Ele faz uma reflexão da sociedade que era exatamente essa. Imagine para uma criança, ele já coloca. De pessoas fortes criam momentos agradáveis, momentos agradáveis. Eles criam pessoas fracas e pessoas fracas criam momentos difíceis. E momentos difíceis criam pessoas fortes. E ele trabalha isso de uma forma tão... Para atingir um menino de cinco anos que eu acho incrível. Então, depois vai lá. Porque eu acho que o teu material é tão rico quanto... Eu vou dizer assim, a simplicidade não significa que é menor. Mas a condição que você teve de colocar a criança para refletir sobre algumas coisas, e eu gostei muito, foi... Dê nome aos bois. Às vezes você tem uma coisa que eu não sei o que é aquilo. Aí um dia alguém fala, cara, o que você tem é isso. Eu falo, você está de brincadeira. É isso, agora vamos tratar? Vamos saber o que você faz aqui? Então é bem legal, assim. Quem sabe, se você topar esse caminho, continue nessa linha porque é bem maneiro. Legal, legal. Obrigada. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem da gente lidar é quando você tem uma emoção muito forte que está te compelindo a fazer alguma coisa, mas não sabe o que é. Principalmente quando essa emoção está te levando para um lado ruim. Às vezes a pessoa está com vergonha, mas daí não entendeu muito bem o que é vergonha, essa vergonha ultrapassa uma barreira da raiva. E o que era só vergonha virou raiva. Aí o que era raiva vira depois arrependimento. Porque você falou que não devia, fez que não devia, aí virou arrependimento. Arrependimento vira uma outra coisa. E aí vira um turbilhão de coisas que você não consegue parar até que chega o momento que você isola e fala, tá, é isso aqui. Como é que eu trabalho com essa parada aqui? E aí eu acho que... Tony, aí eu acho que o seu trabalho tem uma coisa muito valiosa, que é ajudar a criança já a entender isso na infância, porque na vida adulta vai ser algo natural, né? Agora você tem que trabalhar isso depois da vida adulta, depois você já deu inúmeras cabeçadas. Pela falta de capacidade de entender as emoções, aí é mais difícil, mais sofrido, né? Enfim, um pouco do que eu penso aqui. Olha, isso é um ponto... Não, e acho que tem um ponto que é importante, né? Que nomear as emoções é fundamental. Se você não nomeia, você não sabe, como se não existisse, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Até ajuda você a comunicar ao outro, né? Falar, ó, tô com raiva. Você, em vez de dar um soco na cara da pessoa, você fala que tá com raiva. Né? É melhor. Bem ideia isso, e é bem legal. Bom, vamos falar do livro, então. Então, quer dizer, essa liderança exponencial, agora isso é voltado pra liderança, você já trabalha com isso? Então, você tem uma aplicação, porque você faz mentoria pra alguns executivos, como você tava dizendo ali, né? Esse livro vem de recortes e de experiências que você coleciona. Chega a citar cases ali dentro pra ilustrar. Como que é a didática dele? Legal. O livro vem de um processo de observação meu, que eu percebi de várias mudanças, né? Que a gente tava vivendo no mundo, e mudanças rápidas, e uma observação de que a liderança do futuro, ela é diferente do paradigma de comando e controle que a gente tava acostumado. A pandemia deixa claro essa onda de humanização que a gente vinha vendo, e essa revisão desse modelo de liderança passa a ser fundamental. Então, vem junto também da minha própria prática, né? Com líderes e os desafios que eles estão vivendo, né? Nos meus processos de coaching, nas minhas consultorias, nas palestras também, eu dou bastante palestra pra esse público, e público de RH também. E até a gente vê um pouco o RH chamando, falando de liderança humanizada, né? E tudo isso. Porque tá sofrendo também, tem um desafio de atração e retenção de talentos. Então, acho que esse é um ponto importante. E fiz entrevista com várias pessoas aqui no Vale do Silício, né? Que é um hub de inovação e tendência do futuro. E não só líderes das big techs, mas também pessoas que cuidam da área de desenvolvimento de liderança, de onde é que a gente tá indo, pra onde a gente tá indo em termos de liderança, onde é que vocês estão focando os esforços. E, de fato, as competências humanas trazem esse lugar. Primeiro, uma consciência, né? Do, como eu falei aqui, da consciência intencional, né? De que você, o líder, tem um impacto muito grande. E eu gosto de trazer uma metáfora da gota no oceano, que faz aquele efeito cascata. É, faz aquelas ondinhas. E eu uso essa metáfora pra dizer, pra criar um método que é o eu, o nós e o mundo, né? Então, o líder toma decisões que impactam a vida dele, ele mesmo, o nós, a família, o time, né? O mundo pode ser a organização, a sociedade ou até o próprio mundo. Até porque aquela ondinha, ela vai bater numa praia lá longe, que você talvez nem tenha consciência, nem veja, mas tá causando um impacto no mundo. E eu percebi muito isso com o meu primeiro livro, né? Falei, caramba, eu tô tendo um impacto numa família que eu nem conheço. Que eu nem sei o que tá acontecendo, mas tô tendo um impacto. E a liderança tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, junto com esse modelo do eu, nós e o mundo, dessa metáfora, eu trago características da liderança do futuro, né? Que eu chamo de liderança exponencial, que tem essa consciência do poder de impactar. Até falo um pouco do Homem-Aranha, né? Que um grande poder, eles vêm grandes responsabilidades. E pra mim, a liderança é uma escolha. E se você escolheu, tá ali, tem uma grande responsabilidade. Você tá impactando muitas vidas, até o mundo, né? Então, vamos ter consciência, vamos trabalhar o cuidado, com coragem, com paixão, a causa, a curiosidade, a conexão e a confiança. A criatividade como também fundamentais nesse processo de desenvolvimento e de aprendizagem pra vida inteira, né? Porque a liderança tem que estar sempre aprendendo também. Cara, não é fácil liderar, né? Você tem que botar muita energia, todo mundo te olha, espera algo, quer se inspirar em você. É muito doido. Você tem que acordar e tomar dois cafés da manhã. Se todo mundo tomar um, você já toma dois, porque os caras vão drenar. Até a hora do almoço, né? Vai ter muita... Só que é muito legal, né? Tem gente que gosta, tem gente que é jogado nesse ponto, assim. E aí, um pouco do que você tá dizendo, que eu não acho que é um gift, não é um dom. É uma parada em que você pode aprender a fazer esse negócio. Tipo Moisés, eu gosto da história bíblica. Sim, porque, por exemplo, Moisés era um cara que sempre negou essa parada. E Platão dizia assim, o melhor atributo de um líder é não querer ser um. Então, parece que ele já tinha o dele ali. Mas ele não gostava de falar, ele não gostava de exposição. Mas, cara, fez uma mega empreitada pro judaísmo. O judaísmo tem que agradecer esse cara. Depois de... Esse é o cara do judaísmo, né? Então, tem um pouco disso. E aí, você toca nesses pontos agora, que são específicos. Eu vejo um pouco... Eu gosto dessa parte histórica. Assim, por exemplo, é uma referência. E tem aqui a... Dentro dos capítulos, né? Tô vendo a questão de consciência, cuidado, confiança, compaixão, conexão e colaboração, causa, curiosidade e criatividade, coragem. Tá tudo nos aspectos que você coloca ali. Quantas páginas você imagina que vai dar? Cada uma pra gente... Depende da editora, do jeito que ela vai compilar. Não, é... Eu tenho minha própria editora, então eu posso decidir. Eu acho que desde que as editoras falavam pra mim, ah, ele não vai vender o livro infantil e tudo isso. Eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu vendi 120 mil cópias, que é uma coisa raríssima no Brasil. E eu decidi abrir minha própria editora. Acho que deve... Assim, a gente tá chegando agora na fase de diagramação do livro. Eu diria que ele vai ter umas 200, 200 e poucas páginas. Você acha que esse tema, liderança, apesar de ser extremamente essencial, as livrarias não estão lotadas desse tema? Tem muita coisa nessa linha? Eu vou te dizer uma coisa. A maior preocupação no lançamento do livro em outubro é que ele vai competir com o álbum da Copa do Mundo. Aham. Caramba. Então, não são os outros livros. É que as livrarias vão estar vendendo o álbum da Copa e as figurinhas. Então, esse é o meu maior concorrente. Se você quer saber a verdade. Caramba, cara. Então, acho que é um ponto que eu fiquei chocada, né? Eu fiquei ali, caramba. E competir com o álbum da Copa é muito difícil. É mais difícil que competir com outro livro de liderança. Talvez em tempos anteriores, né? Copa do Mundo já teve o poder que teve. Hoje, eu acho que o brasileiro está meio chateado com Copa do Mundo, viu? Eu não sei. O álbum da Panini... Deixa chegar. Deixa chegar. Deixa chegar a novembro. Deixa chegar a novembro. O brasileiro ama o futebol, cara. Eu acho que é... Mas tudo bem, vai dar certo. Por isso que, assim, até peço para a audiência dar aquela força. Eu sou autora independente de ver o livro e comprar na livraria. Porque esse vai ser o meu maior desafio. Não, legal. Isso a gente vai mostrar, com certeza. O episódio vai para as mãos, assim, do RH, que tem que trabalhar muito bem esse tema, assim. Nossa, não tenha dúvida de que ele é riquíssimo e essencial no mundo corporativo de hoje. As pessoas precisam de treinamento nessa linha. Você tem um monte de líderes que passam por questões como essa. É o exemplo que a gente contou aqui agora. Como é que eu lido com o meu time? Como é que eu faço um negócio? Eu acho que tudo gira ao meu redor. E aí você pega uma prática como o ESG, que vai olhar como é que eu olho para os aspectos ambientais, os aspectos da sociedade, de lidar entre a gente agora. Cara, é muita coisa para pensar. O cara tem que ser bom. Até para ser um líder de uma operação, de uma fábrica, ele já tem que saber que o repertório é grande para não passar vergonha, né? É muito doido, cara. Muito doido. Deixa eu ver sobre esse tema aqui. O que eu queria perguntar mais para você. Quem te inspira, assim, na questão de outros autores? Você tem muita gente que você gosta, que você reflete hoje? Tem uns americanos que são bons nesse tema. Tem um que eu gosto para caramba, o Simon Sinek também. Eu não sei se você gosta das publicações dele. Quem te inspira nessa linha, assim? De o que você se alimenta? Bom, eu gosto muito do Simon Sinek, com certeza. Gosto da Brené Brown. Eu acho que ela traz uma visão bem interessante. Eu estou aqui com o meu Goodreads, que é uma rede social que eu boto os livros que eu já li, que eu quero ler. Aí ajuda a responder essa sua pergunta. Manda para a gente depois que a gente quer colocar no link da descrição do vídeo. Para depois esse link. Acho que qualquer um pode ter acesso, não é? É público, como currículo lá? Não, é um aplicativo, uma rede social da Amazon para livros só. Então, outro que eu gostei muito é o livro O Líder, One Trillion Dollar Coach, o coach de um trilhão de dólares, que acho que é uma história bem legal, que é sobre um coach aqui do Vale do Silício e que era coach de vários executivos, Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, Google, enfim, vários de Serguei, todos esses grandes nomes. Então, acho que são bem interessantes. Eu adoro a Angela Duckworth, que escreveu um livro chamado Garra. Ela é uma psicóloga. Ela é uma psicóloga. Gosto... Tem um livro que eu estou tentando ver aqui. O Adam Grant, que é um professor de Wharton. Também gosto muito. Eu gosto muito de livros que falam sobre comportamento humano, né? Então, acho que a liderança, ela é sobre comportamento humano. Então, adoro livros que têm o aspecto do comportamento humano para você aprender, desvendar. Então, para mim, são alguns autores que eu gosto. Acho que o outro que eu gosto muito é o Daniel Coyle. Ele fala sobre cultura. E acho que é uma temática que também está relacionada ao comportamento humano, à liderança. Acho que é isso. Tá bom, né? Senão, vou ficar aqui falando sem quanto tempo. Esse tema é bom. Você sabe o que eu ouvi um dia de um convidado? Que é muito doido. Porque, assim, é difícil a gente conversar, né? E bater um papo e ter pessoas que têm, às vezes, conteúdo que realmente possa contribuir para a transformação, né? E, às vezes, eu vejo dentro, assim, dos caras do C-Level, né? E ele me disse uma coisa curiosa um dia. Ele falou assim, cara, esse nível é uma parada que é muito interessante porque os caras têm uma mega responsabilidade de business, negócio. Então, tem o ser humano. O ser humano é impulsionador sobre aquilo. Mas eles gostam muito do CFO porque é o cara que carrega os números. Então, você tem na balança carregando muita coisa. Entende? Medo do negócio fazer. A coisa acontecer e do lado tem o ser humano. que, assim, há uma divisão concreta no número, mas as coisas não se dividem na prática. É tudo gente. É o que você está falando. E ele falou assim, e geralmente esses caras não são pessoas legais que você gostaria de ter uma hora de bate-papo. Você não sentaria no bar para bater um papo com esses caras porque a cabeça deles não está nessa linha. Então, eu vejo uma... Fale o que você... Me fale agora a tua percepção desses líderes e o que eles realmente carregam. Se eles estão tão focados no business assim ou se eles estão nessa divisão. Você já me disse da geração, eu concordo absolutamente contigo, mas me dá a tua visão do C-Level. Não, eu acho que... Acho que eles estão... Estão sentindo... Estão... De forma geral, tá? É um momento em que eles estão realizando que as coisas não podem ser feitas como eram feitas antigamente. E que começa a vir um pouco até de medo, incerteza, insegurança e com tanta novidade, uma sensação que eles estão se afogando. É tipo, não sei por onde começar, porque tem diversidade, tem ESG, tem atração e retenção de talentos, tem o meu papel, o papel da empresa como agente social, tem tecnologia, tem trabalho remoto, híbrido ou presencial, tem... O mundo está mudando, então eu tomo uma decisão, depois eu vou ter que voltar atrás. Então tem muita coisa acontecendo. Então o que eu enxergo nesse momento é um começo de conscientização de que, caramba, eu preciso mudar, eu não sei como. Eu não sei como é que eu preciso mudar, não sei o que eu preciso fazer, porque eu estou percebendo que como eu fazia antes não está legal, não está dando o mesmo resultado. Então acho que tem uma certa realização, assim, de alguns, e quem não conseguir mudar rápido, não vai estar sentado nessa cadeira daqui a cinco anos. Sim. É, porque a gente está mudando muito rápido e assim como o mundo está mudando, a liderança precisa mudar. Então a gente precisa rever esse paradigma de comando e controle da liderança, e eu acho que esse é o lugar que está o líder hoje. Sim, eu concordo. Eu vejo a própria questão de idade, então é experiência. Teoricamente, esses seriam níveis ocupados por pessoas para cima dos 40, 50. Então isso era até às vezes um critério. Tempo de experiência. Cara, quanto tempo de experiência? Pega o CEO da Oracle, por exemplo, o cara tem 35 anos de idade. Pelo menos tinha na época, acho que é 37, 38 anos de idade. Então você começa a olhar para algumas habilidades, que é a condição que ele tem de relação com o mundo, que é a exposição da marca. Está muito dito no que você está falando. Você pega um cara que está mergulhado mais nisso, ele entende o fluxo das redes sociais, ele consegue ter uma dimensão dessa, fala, meu, senta nessa posição. Você vai cascatear um valor, e todo mundo tem que entender essa parada. Como o Nubank tem uma mulher à frente, óbvio que tem todos os aspectos, é sócia do negócio, etc., mas tem muita relação de branding ali dentro. O líder hoje tem essa ligação muito com marca. No fim das contas, não é só um sujeito que se relaciona bem, ele tem que ter uma conexão forte com o branding. Tem uma relação realmente assim? Isso é para impulsionar? Você enxerga esse movimento? Sim, tem um movimento, mas acho que tem uma relação com a causa também, com a missão do líder e a clareza que ele tem. Dessa causa dele, quando essa causa está conectada com a causa da empresa. E quais são as causas que ele defende? E como é que ele toma decisões baseadas nas causas dele também? Então, acho que é um ponto importante. Legal. Bom, Toné, diga para mim o que eu não te perguntei que você gostaria de falar e já emenda numa mensagem para todo mundo que está te ouvindo. Bom, acho que, primeiro, um prazer estar aqui compartilhando. Uma coisa que eu queria convidar à audiência, a gente sempre fala mal dos líderes, mas a gente tem também muitos líderes inspiradores na nossa vida, que ajudaram, mentores. E eu quero convidar a audiência a homenagear uma liderança. Então, tem um site, um link, que é o tonyacasarim.com.br barra líderes, ifem que, ifem, inspiram. Lá você vai botar seu nome, sobrenome, seu e-mail e vai colocar o nome de uma liderança que te inspira. E eu vou publicar o nome dessa pessoa no meu livro. A gente vai fazer uma homenagem real, porque a gente está realmente, é muito fácil a gente falar mal da liderança, é uma posição super difícil, não tem receita de bolo, muda tudo o tempo todo. No mundo que a gente está vivendo, então, mais difícil ainda. Então, acho que essa ação é para reconhecer pessoas que inspiraram outras pessoas. Então, vai lá, www.toniacasarim.com.br barra líderes, ifem que, ifem, inspiram. E lá você vai poder homenagear uma liderança que te inspirou, um mentor que foi importante para você, um líder que você teve, né? Então, acho que é importante também, eu vou imprimir, vai estar lá no meu livro o nome dessa liderança inspiradora. Pode ser uma pessoa que se falhou ou pode ser uma pessoa que você admira, uma liderança que você não conhece, mas que você admira. E vai sair já nesse livro, no Liderança Exponencial, então? Isso, exatamente. No livro que saiu... Pô, legal. Isso é muito importante, né? Para os líderes, fica só com a orelha vermelha porque todo mundo sai no happy hour e não te convida para falar mal de você. Não, não. Vai no livro que você vai ver que tem muita gente que gosta de você também. Tônia, muito obrigado pela presença, por ter separado o teu tempo. a ir à distância. Foi uma honra ter você aqui. Agradeço demais, viu? Thomas? Tônia, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer estar com você, um prazer te conhecer também e conhecer mais das suas publicações também. Obrigado. Ó, se você gostou... Obrigada a vocês. Fale, fale, fale. Obrigada a vocês, uma honra. Eu sei que o tempo aqui foi curto, mas eu respondo todo mundo lá no Instagram, arroba tônia casarim ou no LinkedIn também. Pode me adicionar lá. Eu posto bastante sobre liderança, sobre os desafios. Então, a gente mantém contato pelo Instagram e pelo LinkedIn. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. Esse episódio aqui a gente grava, a gente não sabe nem quando... É dark aqui, sabe? A gente tá vivendo no tempo, mas logo que ele for publicado, a gente te manda e aí você república também. E você que tá ouvindo, manda pra quem você desejar, cara. Manda esse negócio longe, porque isso aqui tem que transformar a vida das pessoas e de longe a Tônia tá fazendo isso bastante. Obrigado, valeu. Até o próximo e tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho